Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, minha facada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o amor? É tiro, é guerra, é fome, é muita dor A cura desse câncer é o amor Preciso de você e junto eu sei que posso Isso não é problema meu, é nosso Um novo tempo pra viver E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia Um novo tempo pra sonhar E o olhar de uma criança E o olhar de uma criança ensina o mundo que é amar A cena é forte, dura, choca, é brutal É televisão Mude seu canal E pra quem tá do outro lado o que fazer? É só pedir a Deus Pra poder viver Onde está o amor? 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 O mundo inteiro pede paz Olhar por quem precisa mais Se a criança é o amanhã Amor, amor, amor É o que faz Mas não adianta só falar Me dê a mão, levante e vamos lá Para a criança construir o amanhã Um novo tempo pra viver E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia Um novo tempo pra sonhar E o olhar de uma criança ensina o mundo que é amar Um novo tempo pra viver E que a gente abrace o mundo de mãos dadas todo dia Um novo tempo pra sonhar E o olhar de uma criança ensina o mundo que é amar Ei, ei Uau, eu, eu, eu.. Uau, eu, eu.. Uau, eu, eu, eu não, eu, eu Ah... Um e, ah.. Em, ah, eu, eu, eu não, eu, eu No, no, eu, eu, não, eu Que tal fazermos uma pequena viagem? Uma viagem a um lugar especial Vamos chamá-lo de mundo novo Um lugar onde não há guerras Onde a religião não divide os homens Onde há esperança, fé Um lugar onde o homem encontra e vive em paz Nesse lugar não há fronteiras Podemos caminhar sem medo Apreciamos de nossas janelas as crianças brincarem num enorme jardim florido Nesse lugar não há opressão Discriminação A fome deu lugar à colheita O sorriso é constante no rosto de cada pessoa João, Luíde, Maria, Luísa Apenas pessoas Nesse lugar não se enxerga a cor A crença, a fama, o dinheiro, o poder Apenas pessoas Será que isso tudo é um sonho? Se for, que eu não seja o único sonhador Quem sabe você não se junta a mim Esse lugar existe Está diante de seus olhos Logo abaixo de seus pés Esse lugar é aqui E para transformá-lo neste mundo novo É apenas necessário Eu e você darmos as mãos Por nossa gente Por nosso povo Por nossas crianças Para que todos nós possamos viver Em um novo tempo Aos olhos do pé Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos do Pai Cada detalhe Cada detalhe Você é uma obra-prima Que lhe planejou Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é uma obra-prima Seu coração é assim Seu coração é assim Parece Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Um oceano de afeto Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Quanto mais serve Mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho Tanto carinho Por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha A cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê Mas é assim Parece que Não tem mais fim Não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama Mais tem amor Quanto mais serve Mais tem pra dar Tanto querer Tanta emoção Tanto carinho Por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha A cada manhã Fonte de amor Que é sem fim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Porque desabrocha cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer, quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Que o seu coração é assim Minha mãe Te amo mãe Minha mãe Um carinho teu tira qualquer dor Um abraço teu me traz segurança No meu caminhar, quando eu chorar Um conselho teu me consola a alma Pai, amigo de todas as horas Diz a verdade até se doer Pai, espelho pra mim a jornada Mamãe fez bem em ti escolher Me ensinou a amar